Salve galera, tô com o GlassBulletNare com mais um vídeo aqui para o canal de LastDay E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Este aqui é o primeiro vídeo do 4 Dark Responde, beleza? Eu coloquei lá uma enquete na comunidade do canal Onde eu deixei lá, eu coloquei bem assim, tá galera? Para você deixar o que você gostou aí da 13ª temporada Eu falei lá o que eu estava gostando, deixei lá uma votação Coloquei lá, gostei, a melhor temporada deu 27% de pessoas que gostaram aí Falaram que foi a melhor temporada A outra opção foi que não gostei, tá fraco, deu 9% das pessoas que não gostaram da 13ª temporada E a terceira opção foi que eu digitei aquele legalzinha até, mas não a melhor E deu 64%, beleza? Então a maioria das pessoas gostaram aí, mas não foi a melhor temporada E eu deixei ali para vocês comentarem sobre o que vocês acharam O que vocês gostariam que viesse para o jogo O que vocês analisarem ali a 13ª temporada Eu também fiz aqui uma lista, fui lá nos grupos do WhatsApp, perguntei para todo mundo Aí no geral, todos os grupos, o que eles gostariam que viesse para o jogo, certo? No grupo VIP lá também Para quem não sabe, o grupo VIP é o... para quem é membro aí do canal, né? E tem o Dark VIP, eu converso bastante lá com o geral Qualquer dúvida que tiver já vai chegar direto comigo que eu estou lá, beleza? E eu vou fazer aqui, primeiro, eu vou ler todos os comentários aqui Os mais interessantes, pelo menos aqui que eu encontrei, beleza? Para poder estar gravando o vídeo aqui E vai aparecer a fotinha de quem fez o comentário, beleza? E depois eu vou dar as dicas ali Que as pessoas comunicaram lá no grupo do WhatsApp Tudo mais E por último eu vou dar as minhas opiniões, beleza? Então acompanhe o vídeo até o final Que vai ficar bem legal Se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações Para não perder nenhum vídeo Galera, estou quase batendo 10k de inscrito aí, mano Se inscreva aí para ajudar, beleza? Para a gente poder estar finalizando esse mês de janeiro aí com 10k de inscrito, mano Beleza? Então vamos lá A Cláudia Lima comentou Foi a primeira pessoa a comentar aqui, ó Amo este jogo, mas não gostei muito desta temporada Não, as entregas estão muito ruins E fazer os bilhetes parece que estão em menos quantidades E os locais de eventos demoram muito para atualizar A décima segunda estava bem melhor Só não está tão ruim porque veio o barco Que também está bem difícil para fazer E também não está aparecendo tanta arma O que dificulta bastante Mas com tudo isso, amo este jogo Então a Cláudia aí, comentário dela Um grande salve para a Cláudia O próximo comentário aqui é do Pedro Play Games Não gostei tanto porque precisa de recursos Para fazer as caixas Sendo que na anterior não era assim Certo? Vamos ver Ainda teve duas respostas aqui no comentário dele O Hyrule anterior era recurso muito fácil E foi a melhor, ó E o Pedro respondeu sim, beleza? Então aqui o próximo comentário agora é do João VHF, tá, ó Gostei muito da temporada Ela varia de acordo com os players Por exemplo, se você tem um arsenal de arma Ou não dar para limpar esgoto Com arma branca com uma Glock As escadas variam Só levo quatro brancas, seis fogos Limpo as duas escadas, estou tranquilo Agora, os pontos que você matar os zumbis Depende do esforço e capacidade de matar O que você conseguir Porém, amei o barco Muito melhor barco a se montar do que o ATV Entendeu? Ó, comentário do João aí O grande salve para o João E tem também aqui agora o João Vitor Oliveira O grande salve para o João Membro do canal aí, ó Acredito que para muitos A temporada não foi uma das melhores Porém, na minha opinião Foi muito boa Por ter trazido as novas localidades Fixas e crafts Não muito difícil de fazer Como por exemplo o barco Pois basta fazer uma simples comparação Com a TV Que é extremamente difícil de construir Outro ponto positivo Foi o preço do passe Que foi uma boa Deixar mais barato Porém, um ponto negativo É o tempo de reset dos locais Como também algumas recompensas Bem... Facas Certo, grande salve para o João Vitor Agora vamos ver o que o Jackson Comentou aqui Gostei desta temporada de Natal Foi uma temporada que todos Os jogadores mais experientes E novatos puderam aproveitar Espero que a Kefir continue Com este princípio O Jackson comentou aí Grande salve para o Jackson Agora, comentário do Getúlio É a minha primeira temporada Eu gostei bastante Mas não posso opinar Com fins de comparação Beleza? Por conta aí da primeira temporada dele Grande salve para o Getúlio Agora o Gumball Grande salve para você Nossa, mano Quando vim a van E o helicóptero Vai ser muito bom Teve três respostas aqui Vamos... Ó, Gabrielito A van já foi confirmado Que não virá para o jogo Caraca Nossa, mano Aí a galera respondendo E tudo mais Beleza? Caso vocês quiserem Ver o comentário Está lá na comunidade Tá ok? Agora o Alexandre Bezerra Não gostei do formato Dos azevinhos Tem lugares com uma delegacia Que não permite ganhar eles no pátio E o formato também do passe Que não gostei Grande salve para o Alexandre aí, mano Comentário dele Beleza? Deixarei para vocês Poderem estar opinando sobre isso também Na seção de comentários aí do vídeo Tá ok? Agora o Darkness Bezerra A temporada está boa Mas o Porto poderia resetar mais rápido Tipo, um dia E as entregas Poderiam ser de cada 12 horas Ó, o Dark Games Comentou Agora o Ralph Grande salve para o Dark Games Eu gostei mais No início Foi aquele problema De não ir para o Android O jogo está dando os lags E parece que diminuíram A quantidade de bilhetes vermelhos No bunker A alfa Tiraram isso Tirando isso Foi ótimo Então gostou aí o Ralph Beleza? Grande salve para você Agora o Raul Ribeiro Os eventos Estão sensacionais Agora os prêmios Estão de doer Muito demais, mano Agradeção para o Raul Ribeiro aí Agora o Tineia Estava legal no início Mas já perdeu a graça Ela comentou Beleza? O Hyron deixou aqui Agora o comentário dele Deixa eu ver aqui Pelo menos Ó, tá Um Opa Comentou ali um palavrão Não pode, mano Respeita aí na comunidade, cara Mas pelo menos Veio atualização De um ano Mas está muito ruim O Hyron comentou ali Os drops Dos eventos De Natal Está vindo bem pouco E não dá para completar O caminhão Está difícil demais É, a Drodark Nisso comentou E eu não consegui Completar a árvore, né Por conta disso Renata Ferreira Agradeção para a Renata Aí, ó Membro do canal E eu nem joguei Nessa temporada Só peguei uma carta Da primeira semana E até hoje Eu não joguei mais Não curti muito Porque precisa ter Muitos recursos O Kauan Ali comentou Não é para iniciante Atualização O Kauan Raymond comentou O Survival Man A temporada está boa Mas o Porto Poderia resetar mais rápido Tipo um dia E as entregas Poderiam ser a casa Ó, mais um comentário Ali sobre isso, hein Galera Vamos ver aqui Agora que o Freg Grande Freg, mano O parceiro do canal Aí, ó Membro Mano, tem muita coisa Para fazer E algumas coisas Não fazem sentido Tipo, alguns locais São horríveis Os drops dos itens E o gasto de recurso É muito grande O Freg comentou Grande salve aí Para o Freg Agora vamos ver O Felipe Prado Gostei porque trouxe Objetivos novos As entregas com itens básicos Faz com que Farme mais O Felipe comentou aí Grande salve para o Felipe Joselito Júnior A melhor temporada Foi a do Forte Moss Que íamos construindo Achei forte demais Aquela Aquele salve O Joselito Kawan Reimon O ponto positivo Da atualização Foi o parco E as novas localidades O ruim Que a atualização Tem muitos bugs Ele comentou aí Beleza E por último Denão Denão Os drops Dos eventos De Natal Está vindo bem pouco E não dá para completar O caminhão Está difícil demais Denão Denão comentou Galera Realmente aí Beleza Então foram os comentários Selecionados Para poder aparecer no vídeo Responde todo mundo Beleza Agora vamos aqui Para os pontos Que a galera deixou Lá nos grupos Beleza Sobre aqui Primeiro Para falar a verdade Aqui Eu vou falar Sobre os meus pontos E vamos acrescentando Com o que a galera falou O que eu acho interessante É colocar uma caixa De presente Tipo recursos De gift Que dê para a gente Poder estar presenteando Outro jogador Dentro do próprio jogo Por exemplo A gente poder enviar Um gift card Através do jogo Para outra pessoa Enviar itens das mensagens Nem que seja Por moeda A gente gaste Algumas moedas Mas que dê Para a gente poder estar Enviando outro recurso Para outro jogador Tipo gasolina Alguma coisa assim Para ter realmente Multiplayer Um sistema de troca Que dá para você Trocar também Com outro jogador Alguma coisa assim Beleza Então esse aqui É um dos primeiros pontos E acrescentar Um baú no cachorro Isso mesmo Colocar lá Um baúzinho Para a gente poder estar Interagindo mais Com cachorro Ele já é difícil Para conseguir E a gente consegue Ele E Tipo ele só vai Seguir a gente Não tem nenhum baú Poderia adicionar Esta opção De um baú Do cachorro Nas próximas temporadas Beleza E aumentar também A quantidade de amigos Pode ver que a gente Consegue estar adicionando Somente 10 pessoas No jogo Pelo menos Colocar aí Bastante pessoas Para a gente poder estar Adicionando Conversando Dentro do jogo Certo E mostrar também A quantidade De dias que essa pessoa Está offline Por exemplo Tem jogadores lá Que não entram Vai Há 20 dias A gente vai poder estar Estruindo esse amigo Para poder estar Liberando espaço Para outro jogador Que está jogando Sempre ali Beleza Aumentar A base também Colocar um segundo Um segundo andar Para a gente poder estar Com um porão Alguma coisa Para estar Adicionando mais baús Mais bancadas E Mano Isso de bancada Já vou chegar no ponto Para falar sobre isso Eu já vou acrescentar Aqui Nessa onda Do segundo andar E colocar um sistema Também de parceria Onde pelo menos Uma pessoa Pudesse interagir No jogo Por exemplo Um amigo seu Pudesse para ter Um sistema de casamento Alguma coisa assim Parecida Que Mano Essa é uma ideia Bem viajada Acho bem difícil Vir Mas É interessante Colocar aqui na lista Porque seria Legal sim Ter isso no jogo Porém Eu acho um pouco Difícil isso acontecer Mas seria interessante Uma outra pessoa Poder estar interagindo Com a gente na base De uma pessoa de confiança Porque aí estaria mexendo Nos nossos itens Beleza A capacidade De adicionar mais bancadas Tipo Outra recicladora Outro forno refinado Isso se encaixaria No segundo andar Por exemplo Já que Tá bom Não quer adicionar Mais adicionados Por exemplo Um porão E a gente conseguisse Colocar a mesma quantidade Ou mais Não sei De bancadas Neste outro andar Entendeu Desse para a gente estar utilizando Não é que a gente liberasse Esse segundo andar Com moedas Ou com dinheiro do jogo Mesmo Mas seria muito interessante Alavancaria muito mais Ali A jogatina Né galera E tipo Colocasse essas bancadas Aí E o comentário Lá no grupo Diminuísse o tempo De produção De alguns itens Ficaria bem fácil Se melhorasse Se reduzisse Mas também Seria interessante Trazer Colocassem aí Um novo local Para a gente poder Estar produzindo Os itens Seria muito legal mesmo Bem interessante Agora aqui É no cachorro A melhoria Do amigo de verdade A gente conseguir Mais facilmente Mano Porque Dá para conseguir Amigo de verdade Sem bug Dá Mas na pura sorte Você vai ter que Abrir Desperdiçar vários cachorros Usar recursos Beleza Para poder estar conseguindo Então melhorar aí A capacidade De conseguir o amigo de verdade E dar habilidades A ele Tipo A gente conseguir Tipo Vai A super mordida Dá para a gente Poder estar ativando Alguns recursos E ele ter Umas habilidades Ali a mais Beleza Muito legal mesmo Vou falar um pouquinho Mais sobre o cachorro Mais para frente Beleza Porém ali Vamos colocar O outro ponto Que eu deixei aqui Que é retirada De zumbis Da base Por exemplo Dá muito lag Não sei se vocês Separaram Quando o zumbi Ele fica fora da base E você está dentro dela O seu jogo Ele fica travando Então retirar O meu ATV Lá mesmo Está com dois Dois zumbis O bugar lá Faz muito tempo Eu não consigo retirar Então esses zumbis Que ficam aparecendo na base Não tem necessidade Nenhuma deles Aparecerem Só de início do jogo Para a gente poder Estar limpando lá Fazendo a iluminação Como é que funciona Mas esses zumbis Eles tem que retirar da base Não tem necessidade De ficar aparecendo na base E dando um lag A horda também Que foi o que mencionaram Lá no grupo do whatsapp A retirada da horda Eu não acho muito necessário Ter uma horda Destruindo a nossa base Ainda mais se você é iniciante Se você não sabe Que a horda vai destruir Ou tudo mais Se você constrói lá a parede Vem a horda Destrói Às vezes você está dentro da base Lá e vem tudo Cara Desanima Beleza? Vamos ver aí Qual que é a próxima Que é adicionar Novas armas Isso mesmo galera Colocar novas armas Tipo uma Glock Uma AU Colocar em lugares novos Que a gente possa estar encontrando ela A gente já vai chegar lá Em lugares novos também Vou explicar um pouquinho mais Sobre isso Beleza? Então novas armas aí Também Modelos Vou explicar aí Que foram dicas aí Que deram no Dark Vip Vamos seguir em frente Que a gente já vai chegar lá Tá? Modificações Novas Mano Isso mesmo Essas modificações aí Poderiam vir para as armas Que já tem né Que tem modificações Que não tem no jogo Não está disponível no jogo Então seria interessante Trazer essas modificações aí Colocar novas E novas modificações Nessas armas Novas Que chegaram aí Para a gente Seria muito interessante Um monte de gente Tinha que querer vir jogar Para ver Como E locais novos Ali para a gente poder Estar encontrando Tipo um bunker A gente tivesse a chance De encontrar essas Modificações novas Não sendo na delegacia E colocar polímero também Para a gente poder estar Encontrando nessa caixa Do novo sistema de bunker Alguma coisa Uma bancada de reparos Também seria Muito interessante Nem que seja Comprado com dinheiro Ou com moeda Pelos pacotes lá O que eu acho Que eu não gosto É desse sistema de sorte Tipo Tem um cofre lá Para a gente poder estar conseguindo A gente tem que comprar 5, 10 caixas Para ver se tem a sorte Não Tem que estar lá O preço do item Para a gente estar adquirindo Um monte de gente Não compra esse pacote Eu mesmo não compro Nenhum pacote Porque eu não acredito Nesse barato Sorte É tudo programado Esse sistema ali Então a gente vai ter que comprar 10, 20 caixas Para conseguir ali O item que a gente quer Então não acho interessante Fazer desta maneira Beleza Coloca o item lá Que nem tem no próprio Outro jogo daqui Porque é o Frostborn Colocar a bancada O preço dela mesmo Beleza Para a gente poder Estar comprando Certo E agora a atualização São dos andares Dos andares do bunker Isso mesmo Colocar lá Não tem o quarto andar Onde tem um girador Tivesse uma opção Para a gente consertar Aquele girador Beleza E até essa bancada De reparo Que eu acabei de falar Liberasse Um quinto andar Um quinto andar do bunker Uma nova localidade Que a gente passasse Pelo subterrâneo Lá Liberasse E a gente teria que limpar O bunker O quarto andar todinho Ou pelo menos Até chegar naquela parte Para poder estar ativando Este outro andar Um quinto andar E nesse quinto andar Seria incrível Para poder colocar As novas armas Onde a gente vai conseguir As novas armas As novas modificações Seria um lugar Bem overpower Tipo o quinto andar Lá Tipo um lugar Bem aberrado Sistema lá Tipo a radiação Pelo amor de Deus Não coloca a radiação Não Mas seria interessante Não teria sentido Se tivesse Mas a radiação Melhora lá no bunker bravo Tipo lá no segundo O bunker alfa Tivesse alguma outra Para ir para ir Um sistema de carro Calor Alguma coisa assim Bem Que deixasse bem difícil Mesmo Tipo um protocolo ativado Nossa cara Ia ser bem interessante E um boss Lá dentro também Para a gente poder estar Enfrentando Tipo um grandalhão O big one O boss deste andar Ia ser bem interessante Muitas pessoas iam gostar Em vez de ficar trazendo A atualização aí Para a cratera Né galera Eu gosto da cratera Mas em vez de ficar Arriscando aí Trouxesse O que a gente já tem Né O que a galera Está querendo Beleza A quantidade de baús Também Aumentaram aí A quantidade de baús Sendo que isso daí Dá para a gente poder Estar evoluindo Né As partilheiras Mas mesmo assim Quem já está com Level 11 Já está cheio Também Colocasse Isso seria interessante No segundo andar Que não pesaria muito No jogo Não teria aquela A quantidade de base Mas desse Para a gente Craftar um porão E no qual ali A gente entraria Em um outro sistema Do jogo Muito legal Seria interessante também Trazer este recurso Beleza E um botão Também agora Para falando lá Dos amigos de verdade Para habilitar E desabilitar O ataque do cachorro Certo Por exemplo Nessas temporadas aí A gente Não pode Né Tipo Deixar o cachorro Fazer eliminação Porque ele leva Ele leva o ponto Né A gente não ganha o ponto Nesse sistema De a gente ganhar Azevinhos Por exemplo Aí desce Para a gente sair Com o cachorro E a gente desativar O ataque dele Ele ficasse sentado Com algum tipo de coleira E deixasse ele descansando Lá Recuperando a energia E a gente recupera Ele com biscoito Mas desce também Essa opção De a gente poder estar Tipo prendendo ele E ele recuperando a energia Ficando mais forte ali Beleza E essas são algumas Das dicas aí Que a gente tem E lá do Dark Vip E dos grupos E muito mais É tipo Colocaram Eu acho que é um pouco Difícil e apesar Um pouco o jogo Mas seria interessante também Vai estar aqui no vídeo Skins de armas Adicionar sim skins Quando a gente pudesse Por exemplo Esse novo bunker Lançou aí A gente colocasse E pegasse lá Uma skin nova De uma De uma De uma pistola Lá no bunker brava Conseguisse uma skin De um De uma AK-47 A dica aí do João E tudo mais Colocasse lá Pra ele estar limpando Esses locais Também ele falou ali Tipo skin de cachorro Mas eu não sei Seria da hora Tipo no Life Aftertem Tipo aquele colete Que coloca no cachorro lá Os gorros Os negócios assim Mas ia deixar o jogo Um pouco mais pesado Mas seria interessante Também Beleza E aquele esquema Dos itens Que tem na base A gente não conseguiu utilizar Tipo tem a cama Mas a gente Tipo de noite Não dá pra gente utilizar Dá pra gente poder Tá usando ali Os itens Que a gente pega Na temporada E fica só de enfeite Não dá pra gente Não dá pra gente interagir Não dá pra fazer nada Tipo aquele barato lá De fazer fricção Abdominal Os baratos lá Desce pra gente Poder estar utilizando Então colocar ali É uma interação Com esses recursos Que a gente ganha Beleza? E também a noite Que nem a noite Que nem ele falou Precisar Tipo de noite Tivesse frio A gente precisasse Estar utilizando Uma tocha Porque ninguém Utiliza tocha Ou tipo Em um mapa Que a gente vai lá Tem os mapas específicos Que tem um mapa lá Que é todo congelado Se você não for com uma roupa Você fica com frio Mas tem esses recursos Para a gente poder Estar fazendo Beleza galera? Então essas aí Foi as dicas Que todas as pessoas Entregaram Comentaram lá Eu também dei As minhas dicas O vídeo galera Eu espero que você Tenha curtido Esse foi o primeiro Dark Responde Com opiniões também Minhas e tudo mais E eu espero Que você tenha gostado Se assistiu até aqui Compartilha Para um amigo seu Deixe seu likezão Se não é inscrito Se inscreva no canal Marca as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço Fui Fui